Investir na compra de mercadorias, gerar empregos e assumir o risco dessa movimentação toda quando todo mundo diz que o consumidor não tem dinheiro. Uma empresária de Brasília aproveitou uma estratégia aplicada no início do ano para faturar alto, a partir de agora. Não se precisa fazer gastos extras, com pouca coisa pode-se fazer uma decoração de Natal, pode-se vivenciar o Natal. É uma data que não pode ser passada em branco por causa de crise. Se o consumidor acredita, não é a comerciante cremilda que vai duvidar. Eu sempre falo que o comércio é quase um risco e é quase um jogo, então nós temos que apostar. Se não apostar, nós não vamos ter a chance de ganhar, então eu quero vencer. E cremilda apostou alto, uma loja muito maior, com mais variedade de mercadorias e acredite. Ela desafiou as previsões pessimistas e contratou dezenas de temporários. A contratação de empregados temporários está prevista em lei. Nós temos a Lei nº 6.019, de 1974, que regula o contrato temporário. A primeira coisa que nós temos que entender é que o contrato temporário é uma terceirização lícita. Porque toda vez que fala em terceirização, o pessoal já arrepia, acha que é algo ilícito, algo errado. É uma das modalidades de terceirização lícita. Tanto é que a súmula 331 do TST, já no tópico 1, menciona a própria Lei nº 6.019, de 1974, como uma das modalidades de terceirização lícita. Agora, o segundo ponto que eu quero focar é proibido que esse comerciante, vou pegar o exemplo de um comerciante, contrate diretamente. Ele não pode contratar diretamente essa pessoa através desse contrato. Ele tem que fazer através de uma empresa de contratos temporários. Uma empresa que tenha trabalhadores temporários. Porque eu acabei de falar, é uma modalidade de terceirização lícita. Fabiana, uma das contratadas para a área de decoração, confirma a crença da chefe nos negócios natalinos. Eu admiro muito, assim, aqui a empresa e o dono da empresa pelo fato de dar oportunidade para a pessoa que não tem o conhecimento e aprender. Aprender mesmo. O Adilson, outro contratado, e foi no momento crítico da vida dele que isso aconteceu, estava desempregado havia mais de um ano. Ele não tinha experiência e ganhou a chance de lidar com o cliente. Está aproveitando ao máximo a correria na loja. Até ajuda a passar o dia mais rápido, quanto mais movimento é melhor. Ajuda a passar o dia mais rápido, aprende mais rápido, é mais dinâmico também. Oito milhões de emprego, o setor de comércio, é um grande gerador de emprego. E emprego especial para as pessoas mais jovens, sem ainda uma grande formação acadêmica. Geralmente o início da atividade produtiva, do trabalho nos centros urbanos para uma boa parcela da população brasileira. Nós começamos a contratar em junho, para o Natal, porque o funcionário precisa de ter o treinamento, conhecer a loja, conhecer a mercadoria. E nós estamos contratando aos poucos. Nós contratamos mais ou menos 50 funcionários. A comerciante que vende muitas mercadorias importadas, cotadas em dólar, conta agora para você o segredo que a faz acreditar em um Natal de lucros na loja. Nós começamos a comprar em fevereiro. Então compramos, a minha mercadoria está toda comprada com o dólar antigo. Foi uma negociação, como já tem bastante ano que nós trabalhamos com o Natal, então a gente já sabe que isso pode acontecer. Então a gente trabalha antes, negocia, compra quantidade. Então estamos bem com os preços. Os preços estão bons. Se não fosse a crise, eu acho que cresceria uns 50% a minha venda perante ao investimento. Mas como tem a crise, então eu estou pensando aí nos 10, 15, muito 20%. O empresário tem que ser um desbravador. A dificuldade vai existir a todo momento. O empreendedor tem que ter essa energia, ele tem que acreditar. Você tem que acreditar nas coisas. E tudo você vai fazer com um certo grau de risco. O que você tem que fazer é minimizar o risco que você tem. Muitos empresários arriscam em momentos de crise e acabam, muitas vezes, tendo sucesso no seu empreendimento. Então se costuma falar que grandes empresários surgem em momentos de crise. Isso realmente é um fato histórico, até pela característica desse empresário de não ter tanto medo na hora de ir fazer seu negócio. E os shoppings durante a crise? Eu conversei com um especialista na administração desses grandes centros de compra. Os grandes empreendimentos já têm um calendário promocional estabelecido, que são aquelas datas tradicionais do varejo. É o dia das mães, dia dos namorados, dia das crianças, é o Natal e tudo mais. E o que o shopping faz é talvez ser um pouco mais agressivo dentro das suas limitações, em termos de mídia, em termos promocionais, de premiações ou coisas do gênero, para poder chamar mais atenção do consumidor e conseguir, com isso, reverter esse quadro, essa expectativa negativa. Renato, o quanto é importante esse segmento dos shopping centers para a economia do Brasil, do nosso país? Quanto isso é importante? Um shopping center, ele gera 4 mil empregos. Você conta nos dedos, estou exagerando, mas força de expressão, quantas indústrias e quantos segmentos vão ter essa geração de empregos. Então é muito importante o varejo, porque ele é um grande empregador. Você se lembra do petrônio, aquele que a gente mostrou no início do bloco anterior? Pensa que ele fracassou ao fechar a papelaria? Se engana. O comerciante mantém com sucesso, apesar da crise econômica, o negócio de bairro que começou há mais de 20 anos. A primeira papelaria continua firme e diversificada com produtos de armarinho. O cliente vem comprar, por exemplo, um zíper, acaba procurando outra coisa, não é verdade? Então tem que ter tudo, umas coisas pequenas que tem que ter, tem que ter variedade mesmo. Tem a época da linha de pipa que a gente vende, tem a época das crianças vendendo brinquedos, então você tem que diversificar sempre, não adianta, ficar parado só com uma coisa não dá. E não é só isso. No varejo de lápis, borrachas e canetas do petrônio, existe um diferencial. Uma coisa que eu não gosto na minha loja é a palavra não, falar a palavra não. Tem que ter chegou, tem que se não tiver, a gente providencia e para nunca faltar. Só assim a gente consegue passar a crise sem muita dificuldade, né? Aqui o cliente chegou, aqui ele é bem atendido, seja qualquer pessoa que for, velho ou criança, qualquer pessoa, eu exijo que atenda, todo mundo atenda bem. A gente tem que procurar sempre ajudar o cliente, nunca chegar das costas para ele. Porque senão, eles são nossos patrões. Jefferson, com uma boa experiência em varejo há 20 e tantos anos, acha que é isso mesmo. É preciso estar preparado para atender muito bem. A loja tem que ser um lugar... Onde o consumidor goste de estar, onde tenha calor humano, onde tenham pessoas que estejam preparadas para recebê-lo, que gostem de recebê-los, que gostem de tratá-los bem, que gostem de servi-los, que ofereçam, além de preço baixo, de produtos, de variedade, que ofereça carinho. Este especialista em comércio, do SEBRAE, dá uma dica para lojistas como o Petrônio, que precisam manter o controle das contas. Eu acho que é uma situação que teremos que conviver, teremos que buscar... Para o comércio, de modo geral, tem que ficar permanentemente com o olho nos custos. É indispensável. Tem que controlar muito bem as suas despesas. Tem que buscar inovar de alguma forma, melhorar o atendimento. Aquela ideia de encantar o cliente, tem que encantar o quanto mais... O que puder fazer, não adianta ficar reclamando sobre o leite derramado, não adianta ficar de forma depressiva, ah, não está ruim. Tem que olhar, tem que tomar muito cuidado com a ruptura, que a gente chama no comércio, faltar. Não pode faltar nesse momento, mas não pode exagerar na compra, porque pode ter problemas para frente. Onde é que está esse equilíbrio? Onde é que está o comerciante, é o empresário, é o empreendedor que tem que ter essa sensibilidade para conhecer. O Repórter Justiça termina agora, mas a gente volta na semana que vem com mais um programa que certamente vai ser do seu interesse. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto